Sinta-nos e paz d'água viva Sinta-nos e paz d'água viva Sinta-nos e paz d'água viva Quero orir divina a vida Quero a sede mitigar Cansado da penosa lida Anseio repousar E nessa fonte d'água viva Minha alma restaurar Sinta-nos e paz d'água viva Sinta-nos e paz d'água viva Quero orir divina a vida Quero a sede mitigar Ó, vem provar dessa água viva Que Cristo quer te dar É água que renova a vida Sinta-nos e paz d'água viva Sinta-nos e paz d'água viva Sinta-nos e paz d'água viva Quero orir divina a vida Quero a sede mitigar O que perder dessa água viva De novo nascerá Viva no céu Viva no céu do rio da vida O que perderá Sinta-nos e paz d'água viva Sinta-nos e paz d'água viva Quero orir divina a vida Quero a sede mitigar Viva no céu Viva no céu Viva no céu Emagre viva Viva no céu Viva no céu Obrigado.